E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Rai E pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como você pode estar ocultando os seus stories do Facebook para algumas pessoas de forma fácil e rápida Mas antes, eu quero pedir para vocês, já ir deixando o seu like aqui abaixo, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações Porque assim que sair novos vídeos, você vai ser um dos primeiros a ser notificado aqui pessoal Para você estar ocultando os seus stories para algumas pessoas, é bem simples Primeiramente entre no Facebook, em seguida você vai tocar nos três pontinhos, como vocês podem ver aqui na minha fotinha de perfil E você vai parar aqui, nessa página aqui pessoal do Facebook Nesta página, você vai rolar para baixo, até você encontrar a opção de configurações e privacidade E você encontrando essa opção de configurações e privacidade, você vai dar um clique nela Clicando nesta opção, podem ver que ele expandiu para a gente aqui algumas opções E a gente clica na primeira opção, que é a opção de configurações, tá pessoal? Então toca aqui Tocando aqui, ele vai levar a gente para as categorias de configurações E a gente vai clicar aqui pessoal, nessa barra de pesquisa aqui, tá? Como vocês podem ver aqui ó, pesquisar configurações Você vai dar um toque nela e você dando um toque aqui nessa barra de pesquisa Você vai pesquisar aqui pessoal, por history, tá? History Pesquisando aqui por history pessoal, você vai tocar na primeira opção, que é a opção de configurações do story Você encontrando esta opção, você vai clicar nela e você clicando nesta opção, podem ver aqui que ele já deu para a gente algumas opções Como privacidade do stories, opções de compartilhamento e arquivo de stories e stories que você silenciou Pessoal, você pode clicar aqui na primeira opção e na segunda opção, que vai dar na mesma configurações, tá? Que é a opção de privacidade do story e opções de compartilhamento Podem clicar em nenhuma dessas duas opções E aqui o seu provavelmente vai estar público Ou seja, todos vão conseguir estar vendo os teus stories, tá pessoal? E aqui o que você vai fazer para poder ocultar? Você vai marcar amigos Marcando amigos ele vai dar essa opção aqui ó, ocultar story de Então você vai clicar em ocultar story de E você vai selecionar as pessoas que você queira, tá? Eu vou estar escolhendo aqui uma pessoa qualquer para estar ocultando Ocultando aqui a gente vai voltar E aqui ele já vai estar atualizando aqui abaixo Vou voltar aqui ó, como vocês podem ver já vai estar adicionando Os nomes das pessoas que não poderão ver os meus stories, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui Eu espero que tenham gostado Se gostou, curte, compartilhe E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Tchau! Obrigado.